Olá, viva! Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Carla Maria, eu sou cartomante e o propósito dos meus vídeos é de difundir conhecimento baseado nas minhas práticas ao longo dos anos. Existem vários cursinhos, todos eles gratuitos, dentro do meu canal, no playlist ou no vídeo. Mas hoje, o vídeo que eu vou aqui vos apresentar é sobre uma consulta de verdade, ou seja, uma consulta verdadeira. Uma cliente quer saber se vai continuar no emprego em que ela se encontra. Ela não está satisfeita porque não está, de facto, a ter uma remuneração que ela considera justa ou suficiente. E já tem outro local para poder ir ou iniciar outro trabalho. E ela quer saber como é que vai correr, se ela vai ficar naquele onde ela se encontra, se eles a vão deixar ir, se vai haver possibilidades de negociação para que ela fique onde está agora, ou se não vai haver hipóteses de permanecer e vai mesmo ter que, então, mudar o local de trabalho dela para o novo emprego. Feito isto, eu vou lhes dizer que vou usar aqui, e vocês, se quiserem acompanhar a aula, aqui saiu uma mensagem já, uma carta de vendas, transações comerciais, compras, vendas, dinheiros. E é este o motivo da consulta, ela quer ser remunerada devidamente. O 10 já são dinheiros bons, já são dinheiros significativos, já não tem um limite de valor. Quem entra no canal pela primeira vez e quer acompanhar esta aula, tem que seguir passo a passo o que eu vou aqui dizer. Eu vou utilizar o baralho comum, onde vão entrar as cartas completas. E vão entrar também jokers, cartas menores. Enfim, é o baralho completo. Aproveitam a revisar se as cartas estão todas direitas. É conveniente ver uma a uma se os ases estão todos direitinhos ou se estão de patas para o ar. Ou de pernas para o ar. Porquê? Porque eu, nos meus vídeos, ensino que eu uso ambas as situações. Eu leio a carta, quando ela sai virada de pernas para o ar, como um sentido negativo. Cada carta tem o seu significado. E para isso, nós vamos agora continuar aqui a jogar. E vocês podem escrever, efetivamente, os significados em cada uma delas. Para já, para já, eu vou aqui, então, escolher a carta que vai representar a minha cliente. E vocês copiam ou anotem aí, num caderninho. Eu vou representá-la como sendo esta figura. A dama de paus. E vou representá-la como sendo a dama de ouros. Portanto, esta vai ser a minha cliente. A empresa vai ser o rei de paus. O rei de ouros. A empresa onde ela se encontra atualmente, no presente trabalho. Ou seja, isto será o trabalho dela. Como podem ver, estas cartas vão representar onde ela se encontra agora. A trabalhar. E ainda poderei adicionar aqui o rei de ouros. Vocês lembram-se, quem segue o canal, que o rei de ouros, entre muitos significados, também representa um empresário. Um industrial, uma pessoa com poder econômico. Este vai ser o dono, digamos, da empresa, para quem ela trabalha. E tudo isto vai ser o local onde ela se encontra a trabalhar. Vou pôr ainda esta carta, que significa a casa e que também poderá significar, neste tema específico da consulta, o local, o prédio, o escritório, a empresa onde ela trabalha. Como eu escolhi estas duas representando a ela, e eu vou jogar com o baralho todo, eu poderei ainda escolher mais figuras que a possam representar, para podermos ter mais informação sobre o tema da consulta. Então, eu poderia escolher esta jovem, também, que é uma figura feminina, para a representar a ela, e acho que basicamente estará bem assim, não vamos precisar de mais nenhuma figura. À medida que vamos jogando, eu vou editando o significado de cada carta. Portanto, aqui temos três cartas que vão representar a ela, a dama de paus, de ouros, e o oito de paus. E a carta que vai representar o local do presente trabalho, do negócio que ela está presentemente, e onde ela está a trabalhar presentemente. Feito isto, nós vamos embaralhar. Pensando nela, na empresa onde ela está, porque ela quer saber se ela vai continuar lá, ou não. Se ela continuar, é porque ela vai ganhar mais, é porque ela consegue negociar com eles, uma melhoria do trabalho. E vamos dar, então, início à nossa consulta. Vou partir o baralho em três, pensando na minha cliente, na situação dela, no que ela quer saber. E vou retirar seis cartas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou deixar aqui, quietinhas. E a sétima eu vou abrir, como sempre faço, vou usar o método das sete cartas. Temos aqui o set de espadas. Eu aconselho a copiarem e a escreverem o significado, em cima mesmo da carta, para que vão praticando e, à medida que vão praticando, vão memorizando os significados. Não se preocupem com o aspecto, se fica bonito ou fica feio. Mas sim, esta aula vai servir de exemplo, de prática. Então, copiem o sete de espadas, o sete de ouros, o cinco de ouros, o seis de paus, O seis de ouros, o dez de ouros, e a carta que eu escolhi, uma das cartas que eu escolhi, para a representação da pessoa, da consulta, da consulente, da cliente, é esta. Já sabemos que estas mensagens na mesa, vêm diretamente para ela. Se ela não tivesse na mesa, não se poderia ir considerar ou ler as cartas. Vamos fazer uma tiragem de doze, começando pela sétima. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Este oito foi escolhido para ela também. E este rei foi escolhido como sendo o local onde ela se encontra presente. Então, aqui temos as mensagens para ela, sobre o tema que a traz a esta consulta. Temos aqui a empresa, onde ela se encontra presentemente, esta é ela, presentemente a trabalhar. Cartas escolhidas para esta mesma pergunta. Agora vamos olhar o aspecto geral. Vemos aqui cartas com inquietude. Espadas são sempre cartas que trazem inquietação, problemas. Podem trazer agitação, podem trazer brigas, incluindo nervoso, sistema nervoso, nervos, irritabilidade, etc. E existe aqui uma outra mulher, uma dama, aqui de espadas, neste jogo. Portanto, esta dama de espadas não é ela, mas é alguém que trabalha neste local onde ela trabalha. E ao lado desta dama de espadas, nós temos aqui um dois. Um dois de paus. O dois de paus, ao lado desta mulher, significa traição. Por conseguinte, nós já podemos ver aqui, rapidamente, que ela tem alguém dentro do trabalho dela que não é confiável. Existe traição para ela, neste trabalho, feita por esta mulher. E esta traição é uma traição feita não só para ela, como também para o trabalho em si. Deve ser, à partida, e com certeza, que é, uma outra mulher que trabalha neste local. Que é falsa, que é frívola, que não tem escrúpulos, que não lhe importa nada nem ninguém, que é capaz de usar de qualquer método para atingir os objetivos dela, pisando, quem quer que lhe passe pela frente. Enfim, é uma mulher perigosa. Ao lado desta traição, nós vemos dinheiros. Portanto, esta mulher, a traiçoa também em termos econômicos. Pode estar a prejudicar economicamente esta. Não querer que esta, da consulta, venha a prosperar ou a melhorar a vida dela. O 6 significa dinheiros, mas dinheiros significativos, ou seja, dinheiros grandes, não um pouquinho de dinheiro. Pode também significar riqueza, etc. O 10, o 10 de ouros, significa possibilidades para melhorar, novas possibilidades, mudanças. Também poderia significar mudanças radicais de vida, profissional, pessoal, econômica. São mudanças a todos os níveis, incluindo a mudança do local de trabalho, que é o que ela está a pensar. Ela está virada para este 10. Ela, no mental dela, está virada a mudar-se. Ela está a pensar no intelectual, na cabeça dela, ela está a pensar mudar de trabalho. Mudar daqui, deste local, deste sítio onde ela está. Ela está a querer mudar também a vida dela para melhor. Quer ter possibilidades de poder desenvolver a vida dela para melhor. Quer ter novas possibilidades até para ela poder fazer uma melhor vida econômica, financeira. Lembram-se que aqui o 6 é dinheiro. Então, ela quer uma mudança na vida econômica dela e financeira. Quer uma mudança até que possa ter mais dinheiro. Quer uma mudança para vir até a poder crescer e a ser rica também. Entendem como se lê? É assim. Agora, aqui, nós vemos o 10 e o 10 são surpresas. E surpresas são coisas que não se podem descobrir porque, conforme a palavra diz, surpresa é surpresa. Então, vamos ter que aguardar sobre essas surpresas. A vida dela tem para ela surpresas, até mesmo com respeito a esta tal outra mulher que, ao que tudo indica, é nociva, é maléfica, é falsa, é hipócrita, é perigosa. Então, nós vemos aqui o 7 que é as inquietudes, os problemas e nós vemos, portanto, que a nossa cliente aqui, com respeito ao trabalho, ela está inquieta. Ela está a ter aborrecimentos, ela está a ter preocupações. Espelhando esta carta com esta, é exatamente o tema desta consulta. A inquietação sobre o local de trabalho. A inquietação se fico ou se vou mudar. O 7 de ouros, portanto, vocês podem escrever que significa decisões. Mas, quando saem no jogo, são decisões importantes. Ou fica, ou vai. E esta inquietude é o que está agora a apoquentar sobre se ela vai fazer bem em sair ou não. A decisão que ela vai ter que tomar. Ela está a ser seduzida a tomar uma decisão de, possivelmente, Olha, eu vou para melhor, eu tenho outras hipóteses de fazer melhor. Esta é a sedução que ela está a ter e que vai obrigar a uma decisão. Porque a decisão obriga-se sempre a uma escolha. Para se ter uma coisa, a gente tem que deixar outra. Para eu ir para melhor, eu vou ter que decidir sobre isto, de uma vez por todas. Ou fico, ou saio. Entendem? É que o 6, o 6 de paus, significa que ela está atada a um compromisso. Quando a pessoa tem muita dignidade, quando a pessoa é nobre, é correta, ela pensa, Mas eu, eu tinha dito que gostava de ficar, ou se calhar é melhor eu ficar. Estão a compreender que tipo de prisão é esta? E, ainda, sobre esta prisão, é assim, ela está comprometida, de alguma forma, com este local de trabalho. E ela fica inquieta se vai fazer, se vai bem, se deve ficar, se deve manter. Fica naquela, de não poder ainda se libertar. Algo dentro dela impede uma prisão. É algo que cria obstáculo, impedimento. Vamos supor, dela querer sair, mas ela não consegue. Esta carta, se fosse uma prisão de polícia, teria que ter a carta da lei junto. Como não tem, pode ser só atada a um compromisso, presa por sentimentos ou trabalho que ela está a ter, ou convívio com os colegas. Pode ser uma prisão emocional ou intelectual, mas não uma prisão de lei, de polícia, digamos. Nós olhámos o aspecto geral e já vimos que o mundo espiritual está a trazer exatamente as mensagens que trazem este cliente a esta consulta. E, então, podemos ver a veracidade do trabalho espiritual através das cartas. O trabalho espiritual, quando é feito com respeito, quando nós consultamos as cartas com respeito, com seriedade, Os espíritos que nos vêm auxiliar são do mesmo calibre, da mesma maneira. São, portanto, como é que eu vos explico? São da mesma estirpe, da mesma forma. Se usarem cartas para brincar, para entreter, não vão ter coisas de verdade nas cartas. Vai ser brincadeira, qualquer um, vamos lá, brincar. Entendem? E brincadeira traz mentira. Mas as cartas têm que ser respeitadas. E eu aconselho a todo mundo que tem este chamado, este chamamento, ou que gosta destes temas esotéricos, científicos, como queiram chamar, porque isto também é uma ciência, também incluindo neurologia, etc. Deve ser tratado com respeito. As cartas que vocês prepararem, seja o valor mais simples, não precisam de cartas bonitas. Podem ser cartas baratas, o mais barato que existir. Vocês ponham, então, a intenção naquele baralho só para esta finalidade. Quando precisam de ajuda, quando estão num caminho sem saber se vão para a esquerda, para a direita, se seguem em frente ou se voltam para trás. Entendem? Quando há decisões, quando se encontram nas tais encruzilhadas de vida sem saber o que decidir, que é o caso da minha cliente agora, neste momento, ela está querendo mudar a vida dela, para poder prosperar economicamente, melhorar, mudar radicalmente. Mas, ao mesmo tempo, ela está preocupada, está indecisa, ela está presa a alguma coisa. E pode até estar presa à ideia, vou-me embora, vou-me embora, eu tenho que sair a esta sedução. Ela está tentada, ela está seduzida, seduzida, porque sedução também é a tentação. Para não tornar este vídeo muito longo, então, vamos continuar a ler de 7 em 7. A inquietação, a preocupação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que ela está a ter, inclui uma traição. Ela não quer tomar nenhuma decisão, como se ela estivesse a trair a empresa ou o local. Ela só está a querer sair para melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela não quer que pensem que esta decisão dela é por ela ser ingrata, ou por ela estar a tratar de sair nas costas deles. Ela não quer isso, ela quer fazer as coisas como vimos, como deve ser, como deve ser, porque já vimos que ela é uma pessoa nobre, honesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela quer decidir apenas a melhoria da sua vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E está presa. Ela sente que ela se permanece neste local, ela ficará sempre ali, assim como está. Porque não terá hipótese das tais grandes mudanças, das mudanças radicais de melhoria de vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isto é ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ela tem aqui um problema interno, lá dentro, com esta outra rival dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esta poderá ser uma pessoa que lhe traz problemas a ela, ou que ela tem temor com respeito a ela. Esta seria já uma parte da consulta. Agora vamos ver. Vamos agarrar as 12 cartas e embaralhar. E eu, muitas vezes, embaralho só 7. Porque este método que eu criei é de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu gosto muito do número 7. Por várias razões. Por uma razão de numerologia védica, cabalística. Porque é o meu dia de nascimento. Porque existem as 7 linhas. Porque existem as 7 forças. Porque existe o número 7 como número mágico. Um número especial. Quem quiser saber mais sobre o número 7, poderá, efetivamente, procurar. Numerologia védica, número 7, numerologia cabalística, número 7, etc. É um número especial para mim. E então, nós agora poderíamos pôr as cartas. Baralha, parte. Por exemplo, eu baralhei 7. Agora, posso partir em 3. Aqui é outra forma que eu tenho de partir. Porque eu gosto do 3. Do número 3. Já seja, para mim, também, uma questão numérica. E até mesmo, cabalística, védica, na numerologia, na trilogia, na Santíssima Trindade, etc. Cada um faz como quiser. Não é necessário ser regra. Mas quem quer seguir os meus métodos e quiser copiar, são muito bem-vindos. Da mesma forma que, quando vão partir, podem partir com a mão esquerda e direita. Ter tendência a partir mais para o lado direito, outros mais para o lado esquerdo, outros para o meio, esquerda, direita, e vice-versa. Vocês descobrirão a vossa tendência inata. E depois devem ritualizá-lo. Feito isto, então nós começamos a pôr para a cliente, sobre o tema, para o trabalho dela, para a vida dela, o que está para vir, a acontecer, portanto, na vida dela. Eu não vou pôr o imprevisto, porque, no resumo total, já inclui os imprevistos. Quem quiser fazer o imprevisto, vai ver o imprevisto. E vamos expor os três montes, as cartas todas, as doze cartas na mesa. e abrimos o primeiro, que são os acontecimentos para ela, mais recentes. O passado, mais recente, o que está presentemente a acontecer, na vida dela, etc. E aqui temos a tal colega dela, porque o tema é sobre trabalho. Ela tem lá dentro alguém a trabalhar que não é de confiar, ou de se confiar. E esta outra mulher, tem a ver também com ela, na decisão que ela vai tomar. Com esta mudança, para poder melhorar a vida dela, económica. Possivelmente, segundo o que eu estou intuída, esta mulher, tem poder também, dentro do trabalho dela, pode ser uma chefe, ou uma sócia lá da empresa. Esta mulher, que não é de confiar, também poderá influenciar a decisão, lembram-se aqui, o set da decisão, desta mudança da vida dela, para melhoria financeira. O que quer dizer, que esta, poderá decidir, ou não, dar-lhe, melhoria de vida, económica, dentro do trabalho, onde ela, se encontra, presentemente. E então, vamos ver, o que é que vem, a seguir. quando ela, ela for, falar, que vai embora, vejam, se vocês, conseguem compreender, quando ela, for falar, que vai embora, esta mulher, pode ajudar, a que ela saia, ou não. e ela pode dizer, não, é melhor não ir embora, a gente dá-te mais, ou, ou tu mereces mais, entende? Se esta, cliente, é, uma boa, profissional, esta, tem o poder, também, de decidir, sobre a vida dela, de ela, ficar melhor, financeiramente, com melhores condições, ou não. aqui temos, no local, no trabalho, o monte do trabalho, do lado, da empresa, dos negócios, ela lá, dentro deste trabalho, com tentações, com seduções, com traição, e com chatices. O que é que isto, quer dizer? Quer dizer, que ela, não pode, confiar, em absolutamente, nada, nem ninguém, lá dentro. Não se deve, deixar seduzir, por conversas, por palavras, por promessas. não se deve, deixar seduzir, por intrigas, não se deve, deixar, seduzir, por aborrecimentos. Quem é que faz, aborrecimentos? Esta, é, o negativo, esta é, a traidora, dentro do local, de trabalho. Entendem? se ela, decidir, permanecer, ela, terá, que se cuidar, tem que saber, ter astúcia, para lidar com ela. E não cair, só em palavras, de promessas. aqui, no que está para vir, para ela, no que vem, a empresa, a tal empresa, onde ela está, o dono da empresa, o trabalho, é que está agora, presentemente. e uma, uma surpresa. Estão para vir surpresas, para ela, com respeito, a esta empresa. E está para vir, de surpresa, uma prisão. ou seja, que ela, tem que ter cuidado, não haver um problema, lá dentro, que possa, efetivamente, trazer problemas, de eles, fazerem, algum tipo, de falsificação, ou alguma coisa, no género, serviria de alerta. Eu não acredito, que seja, prisão legal. Mas, nesta leitura, de 12, não é possível, saber, se é legal ou não. Porém, eu acredito, que ela, vai, continuar, presa, a este local. É o que esta carta aqui, quer dizer. Também, não acredito, que seja, prisão nenhuma, de polícia. Porquê? Porque a carta, de copas, está ao lado, da carta, da prisão. E copas, são sempre, cartas, benéficas. Copas, são sempre, cartas, que vêm, a beneficiar, e se for, algum aspecto negativo, e ao lado, tiver uma carta, de copas, isto, a carta de copas, vem sempre, atenuar, os aspectos, negativos, que possam, estar, na própria, situação, envolvente, ou, envolvida, entenderam? Portanto, esta mulher, é rica, esta mulher, neste local, ganha muito dinheiro, e ela sabe, ela possivelmente, é sócia, e ela possivelmente, também vai ter que decidir, em ela própria, ir-se embora, de lá. Entende? Ou futuramente, ela decidirá, ela própria, sair, porque ela já é rica, ou, ou ainda, querer fazer, fazer outro tipo, de negócios, que lhe traga, ainda mais riqueza. A minha cliente, está nervosa, está inquieta, está preocupada, e tem medo, que alguém, lá dentro, lhe vá fazer, alguma, coisa, para a tramar. E este, homem aqui, é a própria empresa. E eu acredito, que no que vem, ela, resumindo, na minha intuição, ela vai continuar aqui. Ela vai continuar, presa, aqui. Mas, presa no sentido, se ela continuar, a trabalhar, com ele, é porque, ela vai continuar, também, com melhores condições. Que será, um acordo, mais conveniente, e ela, decidirá, ficar. Entenderam? Agora, vamos ver, um pouquinho mais, profundamente, porque isto é um assunto, sério, e como eu, vos explico, quando as pessoas, recorrem, ao mundo espiritual, nós temos que estar, muito certas, muito seguras, de que estamos a ver, corretamente as coisas, que estamos a, que está confirmado, uma e outra vez, que é mesmo isso, que vai acontecer, ou é mesmo isso, que estão a aconselhar, ou, mas, mas, também, quero, que vocês entendam, que, independentemente, das cartas, das mensagens, vindas, dos conselhos, dados, pelas cartas, ou pelo médium, a pessoa, vai ser, para ser ela, que vai ter, a decisão final, entendem, sempre, vai ser, a pessoa, a decidir, o que é, que vai fazer, o livre-arbítrio, vai estar, sempre presente, na pessoa, a pessoa, pode, tirar, uma ideia, daqui, é como, na vida, a cotidiana, que uma pessoa, pergunta, a um colega, pá, não sei o que é, que vou fazer, o que é, que achas, ou vai e pede, a um avô, ou vai e pede, a uma pessoa, de confiança, um conselho, pronto, é desta forma, mas, a decisão, vai ser, sempre, da pessoa, estas cartas, soltaram-se, e eu, vou ler, porque, eu, quando, já tenho, o tema, da consulta, definido, e já estou, em sintonia, com a espiritualidade, eu leio, todas as cartas, que se soltam, do baralho, ou que caem, no mesmo, aqui, ela, a consultante, a consulente, ela, até, tem, um certo, já, prazer, digamos, porque, aqui, ela, tem, uma certa, simpatia, simpatia, também, é, prazer, pelo local, porque o 4, aqui, significa, a habitação, o local, pode ser, o escritório, onde ela trabalha, o edifício, onde ela trabalha, a localização, mas, ao mesmo tempo, ela, vê, que ali, é tudo maluquinho, tudo muito, leviano, que as pessoas, não são bem, bem da cabeça, que, ora, querem, ora, não, querem, fazem as coisas, todas, à toa, sabem, a palavra, leviandade, aqui, não é usada, no termo sexual, aqui, é usada, em termos de negócios, de, digamos, de coisas feitas, mal estruturadas, mal pensadas, ninguém é totalmente, responsável, etc, e que lá dentro, existe muita traição, até a nível de negócios, de dinheiros, de vendas, de compras, deve haver, muita, trafoliça, esta carta, de leviendade, com a traição, em termos de negócios, porque o 10 são, transações comerciais, vendas comerciais, todo este tipo, de situação, que envolve, finanças, que envolve, dinheiros, então, aqui, nós podemos, observar, que existem, trafoliças, lá dentro, lá o que vale, o que conta, é dinheiro, seja feito, da maneira que for, e que, ela poderá, vir a ter, ajudas, fora, de casa, ela poderá, vir a ser, beneficiada, se ela for embora, portanto, uma vez mais, ela, vai ter, a possibilidade, talvez, de trabalhar, fora, de casa, novas, oportunidades, ou, fazer, negócios, desde casa, sem ser, diretamente, do escritório, eles poderão, vir a propor, ou ela, vir a propor, poderá, também, ajudar, de vez em quando, trabalhando, fora, do lado, fora, da casa, dessa habitação, como um trabalho, do oeste, e aqui, vamos, continuando, porque caiu, há um corte, para ela, que é o que, quer dizer, o seis, feito, no que, ela está, a pretender, ter, aqui, o seis, é corte, o oito, de copas, é paixão, um corte, no que, ela, pretende, ser, ou fazer, são paixões, como a consulta, aqui, não é de amor, é paixão, de projetos, estão a compreender? e aqui, o que, está à espera, de concretizar, a nível, de contrato, não se vai dar, o que, ela, não vai ser, como ela pensa, porque, esta carta, aqui, saiu, de partas, para o ar, e esta carta, devia, ter saído, assim, e esta carta, significa, documentos legais, incluindo, contratos, que requerem, assinaturas, contrato de emprego, etc, como isto, saiu assim, vamos ler, que ela, tem que ter, cuidado, com o que, ela vai assinar, ela, tem que ler, muito, bem, antes, de, acontecer, ela, não pode, assinar, coisas, sem ler, as entrelinhas, e pensar, muito, bem, se é conveniente, o que ela vai assumir, outra coisa, este corte, aqui, neste contrato, significa, o que, cuidado, não vai por aí, não assina, sem ler, cuidado, há, aí, um truque, qualquer, no meio, desse documento, estão a entender, então, é a mensagem, terá, que vir assim, teria, que vir assim, e, se viesse, assim, como é, que vocês, iriam ler, as coisas, que tu, tens paixão, ou que você, tem paixão, ou que você, quer realizar, a, a, a assinatura, está cortada, esse caminho, não vai acontecer, esse projeto, não vai dar certo, está cortado, e, por vezes, está cortado, por alguém, já seja, pelo inimigo, já seja, por decisão própria, que ela recua, no que ela estava a pensar, mudou de ideia, e, outras vezes, é cortado, porque não se dá, vamos supor, que ela está a contar, que vai entrar, na outra empresa, e, pode ser, que não, a, que não a vão aceitar, como ela está a pensar, que vai conseguir, ir para o outro lugar, que lhe prometeram, tudo muito bem, que só falta isto, ou que só falta aquilo, e que vamos revisar, e que, promessas, no tal, que ela quer mudar, e, se calhar, não vai acontecer, mas, se não acontecer, que é outra empresa, para onde ela está a querer ir, ou que ela espera, ir assinar, as coisas, pode ser, uma defesa, do mundo espiritual, porque ela, pode vir, não, estar destinada a acontecer, porque ela, pode continuar, onde ela está, porque alguma coisa, mais à frente, vai ser melhor, para ela, estão a entender, é assim que se vê, mas, vamos ver, porque isto é uma aula, em princípio, algum projeto, algum contrato, que ela, espera, que vai ter, não vai acontecer, ou se acontecer, ela tem, que parar, muito bem, e pensar, se deve, e agora, vamos pôr, o baralho, tudo, na mesa, para ela, para o trabalho dela, o que vem a acontecer, e o que está, imprevisto, para ela, com este aspecto, com este tema, digamos, de ir ou não ir, mudar de emprego, e, vocês, agarram, o baralho, inteiro, e vão, espalhar, nos devidos, mundos, vamos lá, isto é, a situação, atual, o que se está, a passar, o que se tem, vindo a passar, ou acontecer, isto é, o local, do trabalho, dela, a empresa, para quem ela, trabalha, o trabalho em si, isto é, o que vem, que ainda, não está, presente, na atualidade, no momento, a consulta, e, isto é, o que está, imprevisto, aqui, o que for, nos mostrado, nestes montes, o que a gente, for ler, pode acontecer, ou não, conforme, as escolhas, dela, ou, até mesmo, intervenção, interferências, de outras pessoas, aqui, acontece, quer a pessoa, queira, quer não, entendem? Mas, então, agora, vamos iniciar, pelo primeiro mundo, que é o tema, de agora, e vocês, copiam, o valete, de paus, significa, um elemento, masculino, no trabalho, uma prisão, benefícios, para ela, o que, que é que isto, quer dizer, só nestas cartas, este elemento, masculino, pode ser o chefe dela, que, não a quer, deixar ir, quer, é ajudar, ele, não quer, largar ela, mas, com benefícios, para ela, porém, sai ao lado, dela, este homem, que pode, representar, o mesmo, e também, não bate bem, na cabeça, e também, não é muito, sério, e, é falso, também, pode ser, só, conversa, ela, tem que ter, cuidado, com, com, com isto, porque, ele, pode ter, duas caras, ele, pode ter, um lado bom, e, pode ter, um lado mau, negativo, e, está, com promessas, para ela, de não, querer, deixá-la, ir, não, não vás, eu vou-te ajudar, mas, pode, pode ser, e, ela, pensa, nele, que sim, acreditar nele, mas, nas costas dela, estamos a ver, que, ele, aqui, tem coisas, que, não são lá, muito, boas, desordem, estão a ver, é um homem, que tem a vida, em desordem, é um homem, violento, é um homem, perigoso, é um homem, mau, este homem, é mau, ele, pode ter uma parte boa, pelas boas, mas, pelas más, ele é perigoso, ele é falso, ele é mentiroso, ele é nocivo, ele pode usar, de meios, violentos, meios, que não são, decentes, este é ele, tudo isto, é o mesmo homem, não é uma pessoa, de confiança, este homem, tem um problema, com ele, que ele, não é uma pessoa, nobre, uma pessoa, honesta, e, e, aqui, um corte, fora de casa, o que é, que isto, quer dizer, ele, corta, ela, sair, para fora, ele, quer, ele, quer, prendê-la, e, cortar, a ida dela, para fora, porque, esta carta, significa, fora de casa, armada, em bolsinho, com promessas, poderia ser ele, aqui, a carta, do 10, significa, uma má notícia, mas, esta, esta notícia, se nós, lermos, até aqui, quer dizer assim, este homem, vem com promessas, de, não, não vais embora, não, 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 eu, vou te ajudar, tu vais melhorar, tu não podes ir, não, eu preciso de ti, não, as coisas vão mudar, tipo isto, e, ele, por o fim, cortar, que, ela, vai embora, porque, o 6, é corte, é ele, que corta, é ele, que prende, querendo ajudá-la, a ela, mas, ele, é falso, é desequilibrado, ele, ora está bem, ora está mal, e o 5, e o 5 aqui, significa, fora de casa, na rua, no estrangeiro, entendem, fora do país, fora do local, é o que esta carta quer dizer, ele, a querer pôr um fim nisso, mas, a carta próxima, é o 10, de copas, então, esta carta, vai anular, a má notícia, e aqui, 10, de espadas, e vocês escrevam isso, nas cartas, assim, 10 de espadas, mais, 10 de copas, é igual, a brevemente, ou atualmente, ou presentemente, ou em curto espaço de tempo, em poucos dias, então, é o que isto quer dizer, e 10 de copas, com 10, de espadas, vice-versa, isto quer dizer, no presente momento, ou muito brevemente, ou hoje, ou atualmente, ele não quer, que ela vá embora, porque ele gosta dela, ele tem simpatia, aqui, é surpresas, e aqui é simpatia, ele até pode vir com uma oferta, oferecer-lhe até algo, para agradá-la, a ela, estão a perceber? Ela, está aqui, e aqui, eu vou baixar, até me esqueci de baixar, para que possam ver melhor as cartas, eu peço desculpas, esta, é a nossa, cliente, e o tema, é o local de trabalho, este é o homem do local de trabalho, as coisas lá, no local de trabalho, estão em desolho, aquilo lá, há muita confusão, por outro lado, ele, 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 tem caras, diferentes, tem personalidades diferentes, e promete, quer segurá-la, não a quer deixar ir, promete ajuda, benefícios para ela, e até aqui, pode ser, ele, a querer segurá-la, com promessas, de ajuda a ela, dizendo, não ligues, o que está a passar, nas nossas costas, ou, o que vão dizer de ti, nas tuas costas, ou, dá costas, aos problemas, ou, faz-te contas, que não aconteceu nada, ou, que passou, passou, ou, não ligues, a essas coisas, de desordem, não há que dar importância, não podes ir embora, ele corta, a ida para fora, não podes ir embora, e quem corta, é ele este, é ele armado em bom, eu preciso de ti, não, 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 nem pensar, eu vou te ajudar, eu vou fazer, eu vou acontecer, e vem com surpresas, para ela, agradando-a, tornando-se mais amigo, entende? Ele não está a querer deixá-la ir, e vocês podem dizer, a vossa cliente assim, eu vou dizer, à minha cliente, olha, ele não a vai deixar embora, ele não quer, ele vem com promessas, ele vai ser simpático, ele vai tentar ser bonzinho, consiga, vai tentar ser protetor, vai tentar ser amigo, alguma coisa, ele não a vai deixar embora, não, quando você, for falar com ele, ele não a vai deixar, ele não a vai soltar, porque isto é prisão, mas, com respeito ao trabalho, ao local de trabalho, está aqui a mudança, com melhoria de vida, a mudança, do local de trabalho, a mudança, do local de trabalho, de melhoria, com mais dinheiro, carta do dinheiro, lembram-se? com muito dinheiro, este homem é muito rico, o dono do negócio, e efetivamente, ele até pode vir a vender, a empresa dele, não de imediato, mas vir a vender, a empresa dele, aqui, há, assuntos, a tratar, que ele quer, pôr, ele quer fazer, vendas, que ele considera, que estão, demoradas, atrasadas, ele tem um projeto, qualquer em mente, grande, alguma coisa, que se vem arrastando, dentro deste local, e é onde ele vem aqui, com as promessas, porém, há aqui, alguma coisa, que está, encravada, na vida dele, ou o homem, está para se separar, e tem que dividir bens, ou o homem, está a realizar, um projeto, grande, ou tem em mente, fazer um projeto, grande, que envolve, vendas, muito grandes, porque este negócio, envolve, comissões, e vendas, e ele, sente, que as coisas, estão paradas, e que precisa, de movimentar, desembarassar, porque ele sente, que talvez, sozinho, não consegue, ou quer desembarassar, estes enredos, quer, que isto se realize, que isto se concretize, aqui temos, a carta dos enredos, nas coisas, de paixão, ele quer, conseguir, a empresa, quer, conseguir, algum projeto, grande, que tem estado, parado, com demora, e quer, que isto se concretize, porque aqui, nós temos, a paixão, aqui temos, a carta, que significa, lugares, comerciais, testigos, pode ter, um grande, projeto, em termos, de, um negócio, qualquer, alguma coisa, que ele quer, realizar, que tem estado, atrapalhado, com isso, ou parado, que parece, que está morto, com atraso, mas que ele quer, realizar, porque envolve, muita quantia, muito dinheiro, e ele quer, conciliar, o dois, é a reconciliação, a reconciliação, do que? ele quer, ele quer, conseguir, este projeto, de forma, a que as coisas, caminhem, ele quer, que se realizem, e vai, então, com, a documentação, para que, isto venha, a suceder, e aqui, a documentação, sai direita, com triunfo, portanto, alguma coisa, que ele tem, atrasado, mas que é grande, de muito valor, e que ele quer, que se concretize, e isto é o que ele, vem trazer, para a minha cliente, tipo, promessa, que a qualquer momento, isto vai acontecer, que assim, que assado, que está para se dar, a qualquer momento, e ele vai dar, notícias, sobre isso, a quem, ele vai, ter, a conversa, com, a consulente, sobre esta situação, que ele tem, pendente, prestes, a acontecer, a qualquer momento, que ele espera notícias, de concretizar, este projeto, assim, 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 e que é uma coisa, muito grande, é uma coisa, que ele quer muito, dá, conversa lá, entre eles, porquê? porque isto é, para ela, no local de trabalho, então, isto é assim, é junto, é o mesmo tempo, no que será mais, recente, ou no que virá mais, brevemente, aqui temos, uma lealdade, que vem, num compromisso, a caminho, quer dizer, o que? Esta carta, é boa, porque é lealdade, quer dizer, que ele vai ser fiel, ou que vai, as coisas vão ser, de facto, como estão a ser faladas, ou como são permitidas, o casamento, aqui, não é casamento, entre homem e mulher, é, um acordo, um compromisso, uma sociedade, uma parceria, a caminho, que vem, legalizada, portanto, vai ser uma coisa, que vem a caminho, o oito, é deslocação, é movimento, o casamento, só seria casamento, se a consulta forças, de relacionamentos, entre homens e mulheres, 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 homens com homens, de paixões, de relações sexuais, etc, não, aqui, é, o compromisso, é o casamento, entre eles, de negócios, estão a perceber, compromessas, de questões, legais, que se vão, decidir, e acontecer, e aqui, saiu, as coisas, viradas, sobre isto, aqui, novamente, a carta do casamento, casamento, compromisso, o homem tem em mente, ou virá com propostas, de que está para acontecer, um compromisso, que vai fazer legalmente, etc, a cabeça virada, aqui, nestas decisões, como já vimos, este homem, é um homem desequilibrado, ora pensa uma coisa, ora pensa outra, é, ele tem, em mente, em caminho, muita coisa, talvez, ao mesmo tempo, e poderá representar, aqui, uma entidade, que ele carrega, ou um espírito, que anda do lado dele, etc, e o casamento, aqui, é a carta do compromisso, a carta da lei, é a carta da lei, é tudo o que for legal, papéis, documentos, contratos, etc, incluindo, advogado, policia, etc, mas, isto vai-se concretizar, o nove, vem, trazer, a confirmação, da concretização, da realização, afirma, um novo projeto, vai-se realizar, uma coisa nova, uma coisa, que vai dar início, que vai crescer, o valete, de copa, significa, um jovem, e o jovem, é uma coisa, que está em crescimento, é uma coisa nova, ainda, certo, se nós analisarmos, um jovem, mas, aqui, não é um jovem, aqui, é um projeto, novo, um compromisso, novo, que vai iniciar, é qualquer coisa, que o homem, tem em mente, que vai acontecer, que se vai realizar, realizado, ele, possivelmente, vai abrir, uma outra empresa, ou, dentro do que faz, mudar o nome, ou, dedicar-se, a um novo ramo, em paralelo, estão a perceber? Isto, vai acontecer, brevemente, ela, a consulente, vai ficar, sem saber, para que lá, de se virar, fica, sem chão, quando ele, lhe apresentar, aqui, a leviandade, mas, aqui, leviandade, de projetos, de ideias, de, olha, agora, fico sem chão, agora, não sei, ele, ele, estava a apresentar, ele, veio-me a apresentar, estas coisas todas, e, agora, fico sem chão, não sei, estou a construir, um castelo, de ideias, em cima, de bases, com areia, agora, fico sem chão, agora, o que é que eu faço? Estão a entender? É o que isto vai acontecer, ela, acredito, que ela, não vai embora deste local, só que, aqui, o meu conselho, pessoal, eu, como médium, como sensitivo, é assim, olha, cuidado, seja lá o que for, tem que ser escrito, tem que ser documentado, você não pode sair daí, perdendo, era assim, que eu, lhe, diria, e é assim, que eu lhe vou dizer, aqui, esta carta, saiu ao contrário, esta, mas, esta carta, aqui, veio a representar, o que? O negócio, certo? E, esta carta, quer dizer, que vai haver coisas, que vão virar, lá dentro, para ela, e que ela, dentro do negócio, coisas imprevistas, e que as coisas, vão virar, para ela, lá dentro, entenderam? É o que isto quer dizer. Quer dizer, que ela, lá dentro, ela estava destinada, a este negócio, no imprevisto, no destino dela, ela não podia alterar isto, assim como, ela não vai poder, também, controlar, esta virada, que vai haver, para ela, com respeito a isto, que ela tem, muitas invejas, muitos ciúmes, sobre, o trabalho dela, ao que tudo indica, ela é uma excelente, profissional, por isso, o homem, não a está a querer, deixar ir embora, por isso, ele está a querer, atá-la lá, prendê-la a ele, vir com ideias, com novos projetos, etc, e ela terá inveja, lá dentro, há invejas, para ela, mas também, o negócio em si, o local, é muito invejado, existe traição, imprevista, e estas traições, que existem lá dentro, é tudo por inveja, e a inveja, é o pior mal do mundo, inveja é pior que bruxaria, que ritiçaria, acabou do que tudo, porém, existe uma entidade, feminina, que ela contém, ou que ela tem, com ela própria, que vem aqui, protegê-la, e que ela nem se apercebe, que ela, tem esta entidade, feminina, que é sedutora, que é sedutora, que é encantadora, que é, tem como prosperar, tem como florir, tem como seduzir, que ela é uma pessoa amorosa, a carta do amor, que ela é uma pessoa bondadosa, lembrem-se, que esta carta, não é amor de homem e mulher, esta é uma carta, sobre trabalho e negócios, portanto, estas traições, que vão na frente dela, são tudo, por invejas, pela maneira encantadora, dela ser, entenderam? para ela ser amorosa, carinhosa, prestável, sedutora, educada, bondosa, e esta aqui é a inimiga dela, que é má, que é fria, que é frígida, que não tem coração, que é, a violenta, a bruta, que não é escrupulosa, e temos a separação, a notícia, para ela, de sedução, com surpresas, para lá, para lá dentro, no que vem imprevisto, ela vai ter, imprevistos, não vai ser como ela pensa, eu acho que ela, muito honestamente, eu acho que ela não vai sair, o que é que acaba saindo, é a outra, a má, a outra, é que se chateia um dia, e bate, põe um fim naquilo, e vai embora, entenderam? E esta outra, possivelmente, está também, com inveja, dela, da consulente, e, e a pensar, que esta, vai ficar, no lugar dela, ou que esta, terá mais chances, do que ela, que esta, poderá vir a ser, melhor que ela, entende? Outra coisa, que eu acho, também, que poderá acontecer, é que esta, que é má, poderá vir a pôr, um fim, à maldade, e poderá, de certa forma, também, vir a surpreendê-la, tornando-se, no imprevisto, mais amiga dela, mais sedutora, porque aqui, são imprevistas, já não consegue ver, 100%. Acredito, que esta, um dia, vai embora, e acredito, que entretanto, esta, vai pôr um fim, às brigas, entre elas, e vai ser, mais sedutora, e que vai surpreender, a ela, lá dentro, como sendo, uma pessoa melhor. Eu espero, que tenham gostado, desta aula, que tenham, conseguido, acompanhar, ou que eu tenha, me feito, compreender, bem, sobre, esta aula, este tema, o vídeo, já está longo, aqui, vocês poderão, depois, ler, também, assim, e, por exemplo, um homem, lá dentro, na empresa, deve ser o dono, da empresa, com, novas possibilidades, com, com mudanças, para melhor, mudanças, radicais, leais, sobre, o local, de trabalho, este homem, aprender, este compromisso, a conseguir, mantê-la, lá, este homem, também, é vítima, de, esta empresa, também, é vítima, de muitas invejas, porque, acho que, é uma coisa grande, vai haver, para ela, que é a consulente, aqui, nesta empresa, ajudas, que vão beneficiar, também, com, dinheiros, a caminho, virá, uma melhoria, de vida, poderia, até, vir, também, a beneficiar-se, com, um carro, porém, ela, tem que ter cuidado, tem que ser, esperta, e, atenta, não, pôr, a emoção, à frente, senão, os interesses, e, separar o joio do trigo, ver o que convém, o que não convém, é, a mensagem, tem que saber, que, não, se pode confiar em ninguém, negócio é negócio, tudo tem que ser, documentado, legalizado, incluindo, as partes, de comissões, incluindo, vendas, empréstimos, o que for, todo o tipo, de transação comercial, que envolve dinheiro, ela tem que procurar, o que for benéfico, para ela, e tudo dentro da lei, não cair a nenhuma trampa, de assinar nada, que não seja legal, para que ela, assim, prospere sempre, ler sempre, muito bem, porque, às vezes, sabem, uma pessoa é tão boa, que até, olha, assina, confiando, é o chefe, é o patrão, não é, não, tem que se ler, sempre o que se escreve, o que se assina, aqui, é o tal homem, que não é confiado, há coisas, que vão demorar, um pouquinho, mas, que depois, acontecem, realmente, que se vão decidir, convenientemente, ele sabe, que ela, é boa pessoa, ele já estudou, porque, até os maus, sabem ver, se a pessoa é boa, se a pessoa é boba, estão a compreender, ele já viu, que ela, é pessoa de bom coração, lá dentro, há uma desordem, muito grande, entre ele, e a outra mulher, também, eles não se entendem, ele, e a tal mulher má, não se entendem, acredito, que um dia, ele vai ter, uma violência, lá dentro, com respeito a ela, que vai haver, uma violência grande, em que ele vai perder, as estribeiras, e vai se pôr, de cabeça virada, contra ela, ele, contra ela, e, ele, é o dono, e, aqui, poderia, ele, no negócio, até sair, a conversar, em um lugar público, sobre, discutir este tema, durante um almoço, ou um jantar, não, ser discutido, lá dentro, o tema, de ela, com ele, vir a ser, fora, de lá, em outro ambiente, ele ter, uma atenção, com ela, digamos, em um restaurante, em um lugar público, enquanto, comem, conversam, negociam, etc., ou, renegociam, a posição dela, lá dentro, ou, ele, poderá, procurar, isso, fora de lá, para que ninguém, venha a escutar, a ideia dele, o que ele pensa, o que ele não pensa, etc., e, portanto, aqui, temos o corte, da separação, no imprevisto, eles, não, vão deixar, ela, ir embora, a paixão, e a realização, é o que ela, estava a querer, fazer, não se vai realizar, e eles, vão querer, que ela fique lá, com melhores condições, etc., estar, para vir, fora de casa, um novo projeto, que ela, não conhece ainda, mas, que virá a conhecer, só que, é um novo projeto, que está, talvez, descuidado, parado, ou está, dado como morto, com atrasos, mas, que tem possibilidades, de andar para a frente, e talvez, aqui, seja por aqui, que ele, vá, falar com ela, para que ela, concilie isso, seja, ela ajudá-lo, nesse projeto, a que se reconcilie, a que se, pratique, que seja, tudo a bem, que se, se realiza bem, e portanto, aqui, há o fim, de um contrato, se, se ela, vai assinar, com alguém, um contrato, se ela, estava a pensar, ir para outro lugar, isto não vai dar, em nada, essa tentação, que ela teve, de sair, e, de surpresa, para ela, virão, com surpresas, um grande triunfo, um grande sucesso, para ela, ela não sabe ainda, mas ela, vai ter um grande sucesso, que poderá ser, lá dentro mesmo, com eles, que ela, desconhece ainda, e as coisas, com respeito, aos prazeres dela, dentro, de novas, formas, de trabalho, ou o que ela, estava a pensar, ou o que tinha, em mente fazer, de ir embora, ela, vai ficar sem chão, e eu acredito, que ela, no imprevisto, acaba, ficando lá, fica indecisa, isto é o que está, para já, na vida desta, cliente, no que vai ser, e no que vai acontecer, isto poderá ser, de imediato, como em um mês, máximo, dois, três, esta decisão, este acontecimento, eu vi tudo, para muito breve, e o breve, é relativo, porque o mundo espiritual, pode ser também, um par de semanas, quer dizer, há pessoas, que acreditam no tempo, eu não acredito no tempo, dessa forma, o mundo espiritual, não tem tempo, então, se gostaram, desta aula, não se esqueçam, de ter uma atençãozinha, e de ir lá, fazer um, um clique, um like, e compartilharem, o mais que puderem, para me ajudarem, um pouquinho, o meu canal, a crescer, e ainda, a dar oportunidade, a outras pessoas, a aprender, os meus métodos, que eu venho, vos aqui trazer, com muito amor, muito carinho, e que são, de forma gratuita, a despertar, em cada um, de vós, esse grande, Deus, ó Deusa, que existe, essa grande, bruxinha, ó bruxinho, maga, mago, e que vocês, venham todas a ser, fadas banderinhas, também, futuramente, para outras pessoas, através, das cartas, da adivinhação, e como eu digo, eu não acredito, que a adivinhação, seja nada de mal, é uma orientação, é uma ajuda, não tem nada a ver, com diabos, nada disso, tenham então, muito boas práticas, e, muito boa sorte, muito sucesso, nas vossas consultas, boa sorte, para todos, mantenham sempre, as boas vibras, e gratuidão, quem quiser, contactar comigo, whatsapp, mais um, 786, 259, 39, 36, Miami, Florida, obrigada, axê, kopp tchau, namastê, tchau, 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 tchau,